1979, Tuquelândia. Uma cidade tranquila que hoje teme sua segurança após uma série de crimes ritualísticos. Mas ao cair da noite, nosso investigador recebe notícias sobre mais um homicídio localizado na 1202 Wells House. E só cabe a ele descobrir quem é o assassino. Bom, fui chamado na 1202 Wells House. Por sorte, aqui pertinho. Parece que teve um homicídio no péssimo segundo andar. Eu só espero que quando eu chegue lá, a polícia não tenha contaminado toda a cena do crime. Bom, parece que o assassino deixou uma mensagem na parede. Javier e C para sempre. Eu acho que parece uma declaração amorosa. Mas a gente ainda não encontrou a Javier. Ela tá bem no meio de um coração e não tem marcas no corpo. Mas por isso que ela não foi morta violentamente. Tem uma digital diferente nesse patom. Não bate quando a Javier pode ser do nosso assassino. Parece que a Javier tava tendo problemas com o vizinho. Ela... Alguém vigiando a porta dela, batendo na porta dela. Ela tava achando que tava sendo perseguida. Será que era só uma imaginação? Aparentemente, nem ninguém ligou por último pra esse apartamento. Então, imagino que ela não tava esperando ninguém. O que que é aquilo no chão? Uma seringa. Ela tem as mesmas digitais do batom que tava ao lado do corpo. A gente precisa encontrar o dono dessa digital urgentemente. Provavelmente essa seringa foi a nossa arma do crime. Bom, aparentemente a Javier pediu pro síndico dar as câmeras de segurança pra ela ver quem tava batendo na porta. Mas o síndico não concedeu. Talvez eu consiga acessar. Bom, eu espero que ninguém me veja mexendo nesse computador. Vamos descobrir quem andou pelo corredor da Ravieira na sexta-feira, perto do horário da morte. Bem, tem alguém certamente. Constance Driscoll. Aparentemente ficou bastante tempo perto da porta da Ravieira. Inclusive num horário bem próximo da morte. Acho que chegou a hora de fazer uma visitinha pra Constance. Boa noite, senhora. Qual o seu nome? Olá. Eu sou Constance Driscoll. Por acaso a senhora conhece essa pessoa? Parece Javier Otero. Não para de falar de arquitetura. Eu vi essa pessoa hoje, na 1202 Wells House. Por volta das sete horas. A senhora chegou a escutar alguma coisa fora do no comum? Não que eu me lembre. Eu sei que é estranho, mas pode me dar suas digitais. É pra uma investigação. Bem, se for ajudar... Obrigado. A senhora me permite entrar no apartamento pra dar uma olhada? Claro. Por que não? Obrigado. Bom, aparentemente não tem nada fora do comum. A não ser... Papel. Um recebo da Mary Gold. Aparentemente foi comprada uma seringa ao meio-dia na sexta-feira. E foi paga pela Driscoll mesmo. Eu conecto ela completamente à cena do crime. Afinal de contas, tem as digitais dela na seringa. Constance, você riscou você estar presa. Você acha que isso vai me impedir? Você tem o direito de ficar calada. Tudo que você disser pode e será usado contra você no tribunal. E aparentemente ela deu um veneno. Constance, por que você fez isso? Desculpe. Me desculpe. O V-Love me disse... O V-Love disse que deveríamos ser um casal para sempre. Bom, acho que assim se encerra mais um caso. Espero que seja onde estiver. A Vieira consiga descansar agora. A Vieira consiga descansar agora.